Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Voltei aqui mais uma vez pessoal, para mostrar para vocês essa capa de galão de água. Essa capa para 20 litros, tá pessoal? Eu fiz ela para 20 litros, encomenda, tá bom? Coloquei essa flor rosa, né? A mescada. Ficou bem legal. Gostei muito de fazer esse modelo de capa de galão de água. Todos os três que eu já fiz encomenda, eu só fiz com esse modelo, com esse ponto aqui, ó. É bem legal, tá? Se vocês gostou aí da minha capa de galão de água, vocês comentam, tá pessoal? Se quem não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!